Vivenciamos uma era em que os celulares são dotados de inteligência, enquanto muitos indivíduos parecem mergulhar na inércia mental. Quanto tempo desperdiçamos mergulhados neles diariamente? Já considerou a ideia de desligar-se das redes sociais? Atualmente, as plataformas sociais representam praticamente uma segunda identidade digital e abster-se delas pode significar isolamento virtual. A internet, inicialmente concebida para conectar pessoas, tornou-se um terreno fértil para propagandas e criação de narrativas, evoluindo para um complexo sistema de algoritmos que estudam nossos comportamentos, pensamentos e de consumo diariamente, muitas vezes sem nossa percepção. Essa dinâmica pode ter efeitos prejudiciais, minando nosso livre-arbítrio, alimentando emoções negativas, podendo até distorcer nossa percepção da realidade. Já imaginou como seria viver e explorar uma existência distinta? Reflita e desperte para uma existência mais autêntica, espiritual e significativa. Lembre-se, você se torna prisioneiro de tudo daquilo que não consegue deixar de lá. E chegamos ao final de mais um vídeo. E se você gostou, se inscreva no canal e deixe o seu like e compartilhe com mais pessoas. Assim você ajuda o canal a crescer e nos incentiva a trazer novos conteúdos. Até o próximo vídeo! E aí Obrigado.